Saudações, bem-vindo ao PSG, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Pro Street para você. E vamos continuar a nossa carrilha, entrar num dia de corrida e correr. Porém, antes, eu gostaria de mostrar algo aqui que eu tunei o Supra. Eu tunei só um pouco, eu troquei a cor dele, como dá pra ver. Troquei a cor dele, tá assim agora. Comprei uma roda, eu não gostei da roda que veio com ele, achei ela meio tosca. E eu fiz algumas corridas e ganhei uma melhoria pra ele. Eu não lembro o que foi, eu acho que foi pneus, deu quase certeza que foram pneus. Mas agora o nosso Supra tá assim. Infelizmente, vou voltar aqui, não volto também, vamos mexer pra abandonar. Infelizmente aquele aerofólio não vem junto, então a aerodinâmica dele não vai pra nível 4, igual ele é naturalmente. Infelizmente, eu quase comprei um aerofólio, mas eu só não quis, só não quis. O Pontiac GTO ainda é um pouquinho melhor, ele tem uma estabilidade maior, é uma aerodinâmica maior. Mas eu gostei do que eu fiz aqui com o Supra, então talvez eu use ele. Agora que eu acho que o Pontiac tem mais coisas equipadas nele, agora eu não lembro. Bom, de qualquer forma, vamos para um dia de corrida e vamos correr. Cadê? Estou aqui. Tem esse aqui, tem esse aqui. Vamos fazer esse aqui primeiro. Autopolis 2. E tá, leva o Cobalt aí só por... E sim. Eu devo vender esse Cobalt. Mas eu esqueci de vender o Cobalt. Para e pôs eu vendo. Pois eu vendo o Cobalt. Entrando o Cobalt, mas todo mundo está tendo dificuldades em fracasso. Entrando o relógio... Corrida... Vambora. Nem vi o circuito. Nem olhei para o circuito. Puts. Pô. 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 Falta o verão sozinho para a esquerda. Muito forte, muito forte. Sem previsões para o comentário. Oh, está virando sozinho para a esquerda. Devagar, mas está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corrida leve e meio escuro. Oi, derona. Isto é... O que é isso? Senhoras e senhores, todos os seus olhos. Vamos ver. Vou embora. Leon Corrado. Boa tarde, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É bem de leve, mas o carro está puxando um pouquinho para a esquerda. Estou tentando encontrar o carro, ele não está tentando. E por isso, a gente tem um processo de segurança, os mais importantes pessoas que estão atuando e se tornando o caminho, que estão no caminho da direção da direção da direção. Você vai me mostrar que você está esperando. Essa não é uma chance de usar a direção. 10 mil pontos, muito bom Agora o que eu lembro Se eu não me engano eu dei uma rebaixada no carro Eu mexi na suspensão dele e deixei ele baixo Será que é isso? Talvez Quando eu vi mudar seu desempenho Naquelas estatísticas Eu nem liguei muito Talvez seja isso Uma gripe normal Gripe mano a mano Ok Bagunço E aí tá E aí E aí Ok Caraca, que curva é essa? Caraca, a pista ainda é estreita mesmo, pra deixar bacana. Caraca, olha isso, a chuva do capeta. Como é que foi essas curvas aqui que quase sempre pararam? Ah, não tem problema. Sai, 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 sai. É isso, é isso. Aceitava o PN Grips. Pelo menos... Por enquanto. Todo mundo joga. O PN Grips... O PN Grips... Esse circo tem que dar muita pressão. Muito perto esse Civic. Nossa, 6 mil pontos, podre. Ah, ganhei. Ganhei. Então tá valendo. Ah, que acabei com o carro. Parou de seguro. Vamos continuar. Bora, vamos para essa drag. Usar o Guardian. O uia. Dá pra fazer sete segundos. Ah, foi pra areia? Não, pra terra? Quase que o storm mutou. Quase que o storm mutou do carro. Hum, não consigo pegar sete. Que isso, cara? Pra fazer sete segundos, sete segundos e cinquenta, sessenta. É, ainda foi, foi bom, vai. Onze mil pontos. Onze mil pontos é bom. Até dominei. Ah, sei lá. E eles, eles é bom. Vamos continuar o dia de corrida. Só vai faltar essa drift, né? Tá? A gente faz ela no próximo episódio. Então, bom, por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.